Oi gente linda, tudo bom? Vou ensinar pra vocês hoje uma técnica bem legal É montar o bolo com o chantilly dentro do aro Pra ele ficar o mais certinho possível E depois você fazer a decoração que você quiser Vamos lá? Na aula de hoje eu vou ensinar a montar um bolo Usando o aro com o chantilly Aquele bolo geladinho que você pode montar E fica bem perfeito com as quinas Ele fica bem perfeito quando a gente trabalha usando o aro Então aqui eu tenho o aro, eu botei mais ou menos Ele deve estar com mais ou menos 18 cm de diâmetro E esse aro aqui tem 12 de altura Nesse caso aqui ele tem que ser maior que o bolo Porque eu vou acrescentar, aumentar no diâmetro mais ou menos um dedinho Tá? O diâmetro dele todo Porque é onde eu vou entrar com o chantilly Pra poder encaixar esse bolo aqui Essa massa aqui é uma massa de pão de ló Que eu vou estar ensinando, tá no link aqui É a mesma massa Que eu vou rechear Ela é legal porque Ela é bem macia Bem úmida mesmo assim Pra esse bolo eu vou acrescentar caldo Mas se você não quiser botar Ela fica bem úmida E ela é legal porque ela suporta o gelo No caso a geladeira E não fica dura, tá? Porque ela não entra manteiga nessa massa aqui Então eu vou começar a montar Primeiro eu vou dividir Vou usar aqui o encerró É só eu botar aqui e vou cortar Olha como ele corta fácil Muito legal Ó, bem facinha essa massa Ela não fica esfarelando Ela é bem legal Com isso eu criei quatro discos Que vão entrar aqui no ar E como ele vai ser meio congelado Eu preciso de uma base pro suporte Mas além dessa base Eu vou forrar aqui embaixo Com papel filme, tá? Só passei uma camada aqui Ó, uma basezinha aqui No fundo com papel filme, tá? Vou botar uma base Pra eu poder montar o bolo, ok? Então aqui tem um chantininho Que também já tá aqui embaixo no link A forma de fazer Eu vou botar uma camada Que vai ter mais ou menos Uma espessura de um dedo Toda lateral Eu quero que na base Ele tenha mais ou menos Olha, um meio dedinho Um dedinho mais ou menos De chantilly na base Aqui eu tô botando Se precisar É só pra me acomodar Depois eu posso até tirar, tá? Se eu achar que tá demais Eu posso até tirar Mas eu preciso Empurrar, olha Bem no cantinho Pra ficar bem Agora aqui A forma de eu colocar Esse disco aqui, olha Eu vou Como é uma massa bem flexível Não é pra botar e empurrar bem não A gente só bota E acomoda Tá? Ó Aqui eu botei E acomodei A massa aqui dentro Vou molhar Vendo? Eu não tô empurrando Pra lateral Eu tô Já acomodando a massa Pra ela chegar lá no fundo Ela fica bem Encostadinha Aqui um recheio Um ganache Com chantilly Colocar Vendo? Essa massa legal Que eu consigo colocar ela Ela não quebra com facilidade E ela é bem flexível A massa fica bem recheada Quando você faz o ganache Mistura Depois do ganache pronto Você mistura com O chantilly Ele dá uma leveza Ao ganache Fica muito bom Pra esse tipo de torta De geladeira Agora eu vou acrescentar O último Caldinha Aí eu queria acrescentar aqui O seguinte A massa ficou um pouquinho Mais baixa Que o aro Porque aqui eu vou acrescentar E vou completar Com o chantilly Tá? Tá? Desse jeito aqui Aqui eu tô tirando o excesso Tô usando a minha base Do aro E tô nivelando meu bolo Do jeito que tá aqui Ele vai pra geladeira A ideia é que ele fique Pelo menos umas 12 horas Eu deixo de um dia pro outro Que é pra ele ficar Bem firme Geladeira não Eu boto até no congelador Pra ele ficar bem gelado Esse chantilly aqui Fica bem firme Pra quando eu desenformar Ele ficar legal Pra trabalhar Ok? E aí, gostaram? Bem legal, né? Uma técnica fácil Você monta o bolo ali Dentro do aro Ele já sai retinho Ali em cima Você pode fazer Inúmeros decorações Essa ideia Passar assim Bastante técnicas Diferentes Máximo de técnica E vai estimular A criatividade de vocês É isso aí Se vocês gostaram Aperta o sininho Compartilha Beijos E aí, gostaram